A área da Pizzaria Sampa, não é verdade? É isso mesmo, Elton. Muito bom dia. Pizzaria Sampa comemorando um ano aqui em Vilena, né? A gente tá muito feliz por esse um ano aqui em Vilena. Quero agradecer aí a todos os vilenenses por terem nos recebido muito bem aqui. E hoje é dia de comemorar, né? Um ano de aniversário, rapaz! Uma mega promoção aí pra gente comemorar esse um ano de Sampa aqui em Vilena, né? Tem promoção? Ué, é um aniversário, o cliente tem que pedir, ainda vai ganhar promoção? Ainda vai ganhar desconto ainda, tem promoção hoje no aniversário da Pizzaria Sampa. Elton, nós viemos pra cá, né? Hoje comemorando um ano. Estamos muito felizes de estar aqui em Vilena. Os vilenenses nos receberam muito bem. E nós temos o projeto de abrir outras lojas em outras cidades, né? Abrir a pizzaria em outras cidades. Muitos clientes perguntam se a gente não vai abrir aqui presencial, como a gente tem lá em Cacoal. E o motivo da gente ter vindo primeiro pra Vilena é porque nós temos muitos clientes aqui de Vilena que frequentam a nossa casa lá em Cacoal. Então, são muitas pessoas que pedem, ó, vocês têm que abrir na nossa cidade, lá não tem uma pizza que nem de vocês e tal. E o número maior era aqui em Vilena, né? A gente tinha muita gente aqui de Vilena que falava, pô, precisa dar uma pizza que nem de vocês em Vilena. Então, por isso, Vilena foi a primeira cidade escolhida, né? E a gente realmente está muito feliz de estar aqui nesse um ano comemorando. A gente vê que as empresas têm as dificuldades no primeiro, né? Principalmente no primeiro ano, no segundo, né? Então, são os dois anos que... maior número de fechamento de empresas, né? Até o segundo ano. E graças a Deus, assim, nunca foi o que a gente pensou. Só sucesso. Já são mais de 12 mil pizzas vendidas aqui em Vilena. Olha só que legal. Nesse um ano. Então, assim, a gente realmente está muito feliz e gratos aí pelos vilenenses terem nos recebido muito bem. E sempre dando muito bons feedbacks, cara. Cada dia é... Ontem eu recebi o Edinho lá na pizzaria, ele, a esposa e o filho, que está com sete meses agora. E diz ele que quando fala em pizza, já fica doido, já quer comer também, né? Então, assim, é o Heitor. Então, ontem fizeram uma festa lá com a gente lá. E, cara, a gente já fez muitas amizades aqui, muitos clientes que se tornaram amigos, né? Então, é agradecer aí aos vilenenses. E hoje tem promoção para a gente comemorar, né? Qual é a promoção de aniversário? Hoje... Você falou, falou, falou e nada da promoção. Hoje eu que vou apresentar a pizza, tá? Eu que vou abrir aqui para a turma. Hoje, essa pizza aqui, nossa pizza de calabresa. Meu Deus. Olha só, cara. Que pizza muito bem recheada. Só as azeitonas também perdidas aí, né? Chacoalha daqui, chacoalha dali no transporte. Ali bagunçou a azeitona. É, mas é a nossa pizza de calabresa. Muito bem repita, é pizza de calabresa de verdade, tá? Não tem esse negócio de pedir uma pizza de calabresa e nem quatro patinhas de calabresa, não. Eu acho que você fez essa pizza só porque é para trazer no ar. Só para o programa. É, é real ou é pizza fake? É fake não, aqui tem fake news não. Nossos clientes sabem que nossas pizzas são muito bem recheadas mesmo, são todas padronizadas. Então, do jeito que está aqui hoje, o cliente vai receber na casa dele hoje, daqui um ano, daqui dez anos. Porque são todos produtos padronizados, porcionados, justamente para que a gente não tenha essa alteração. O cliente pediu hoje, está de um jeito, daqui uma semana está de outro, né? A gente tem todo esse cuidado e esse é o motivo do nosso sucesso, já a pizzaria Sampa há mais de vinte anos em Cacuau. E agora um ano aqui em Vilene, só sucesso. Então hoje, quem pedir a pizza de calabresa... O cheiro está matando aqui, gente, eu não tenho ideia. Quem pedir a pizza de calabresa hoje, ela é de R$ 60,90, vai sair por R$ 30,45. A pizza grande de calabresa de 12 pedaços... 50% de desconto? Para comemorar o aniversário da pizzaria Sampa, porém, os pedidos têm que ser realizados pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo. É só entrar no nosso site ou no nosso aplicativo, vai ter lá a promoção aniversário pizzaria Sampa, 50% de desconto. Pelo WhatsApp pode ser também? Não precisa chamar a gente no WhatsApp, a gente manda o link e já direciona lá para o site também. Ah, tem que comprar direto no... Tem que ser pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo. A gente vai estar pronto para atender no WhatsApp, normal, porém, o desconto vai ser só pelo aplicativo da pizzaria Sampa. Baixa o aplicativo, já abre o Play Store, baixa a pizzaria Sampa. Essa pizza aqui desse tamanho... Desse tamanho... Por R$ 30,45. Exatamente, 50% de desconto hoje, a gente comemorar. Ei, Joel, é hoje que você perde ou ganha um buchinho, viu? É hoje que você ganha um buchinho, Joel. A gente estava se preparando, ó, já está lá, já está até no site, lá, 50% de desconto. Eu estava agora há pouco com o Guilherme aqui falando sobre a questão de emagrecer, daí vem uma tentação dessa maravilhosa aqui. Como é que a gente mantém o peso desse jeito? Mas o prazer da vida é comer, cara, o prazer da vida é comer. A gente pode ver que os momentos mais felizes da nossa vida é quando a gente está comendo, em casa, na mesa ali do jantar, no restaurante. Aí eu voltei para a atividade física, eu estou andando 3km por dia, minha meta, né? Eu andava 7 antigamente, agora estou andando a 3. Mas aí eu comer uma pizza dessa, hoje eu já vou ter que ir para 4, porque não tem como não deixar. Não tem como não comer e participar dessa promoção, né? Então entrando lá no nosso site, né? Aqueles que às vezes o telefone já tem muita coisa arquivada, é só entrar no site. O nosso negócio é chique ali, ó. A nossa equipe ali, ó. Rew your car to insurance. Aí, viu? Você vai falar isso, tá vendo ali, né? Gente, ó, se você entrou lá no seu navegador lá, que eu acho que na verdade hoje alguns navegadores estão tudo em inglês. Eu acessei uma outra coisa, hoje estava em inglês também. Então se você acessou o seu navegador lá, está em inglês, vamos lá fazer para você aqui, ensinar aqui o que você fazer, se acontecer no seu aí, ó. Tá? Você vai adicionar normal aqui, ó. Clica no maisinho. Olha lá. Já vai dar a opção, depois clica no maisinho aqui, ó. Aí está lá o sabor certinho, clica no mais aqui. Clica no maisinho de novo. Clicou, depois só confirmar lá embaixo, pelo jeito está dando algum erro aí ou não, é impressão minha. É, na verdade os navegadores foram... Ah, tá, a loja está fechada, só abre às 18 horas, então por isso ele não consegue acrescentar. Por isso que não deu para acrescentar aqui. Isso, mas é só clicar no maisinho ali. Vai clicar aqui no maisinho e beleza, tá ok, vai seguir a venda. Vai dar a opção de adicionar também a borda, para aqueles que gostam da borda, sem falar na borda de chocolate. Tá, Tietchan, cara, tá complicado, porque assim, a gente não está vencendo a demanda de fazer borda de chocolate para essa turma. A borda de chocolate é uma borda mais trabalhosa de se fazer. E, cara, às vezes o cliente quer fazer o pedido, aí desgotou lá no estoque, o cliente fala, rapaz, eu queria ir a com borda. Você vai arrumar confusão agora, hein? Então aí vai ter essas opções para o cliente. Tá fechada aqui, ó, tá vendo? Isso, a loja está fechada. A loja está fechada, por isso que não está conseguindo. Mas ali, ó, está os horários de atendimento. Lembrando que aqui vai ser as informações do carrinho que você está, que é o método de escolha de pagamento que você vai fazer. Por isso, tá? Mas hoje eu tentei acessar e estava tudo em inglês, o navegador Google Chrome. O Google Chrome hoje, eu acessei duas coisas e estava essa parte de pagamento de acesso, estava tudo em inglês. Entendi. Não sei se é uma atualização, alguma coisa, tá? Ou é nós que estamos chique demais, testando o nosso inglês. Às vezes é só os da TV aqui que está tudo em inglês aqui, porque nós é chique, né? Ué, tem além... Nós não ia speak English. E além disso, nós estamos com sorteio também lá no nosso Instagram. Então quem quer concorrer, quem quer ganhar a pizza de calabresa hoje, já está com desconto. E ganhar ainda é melhor, é melhor ainda, né? Tem o Instagram, vai ter pizza no Instagram? Isso, aí no Instagram, nos stories tem lá a opção de marcar. Tem a oportunidade de compartilhar e concorrer. Acho que ele não vai conseguir entrar. Tá deslogar, é porque nós estamos deslogados aqui por isso. Mas aí é só entrar aí no nosso Instagram. Coloca o celular aí, meu diretor. Tem a opção aí para concorrer a uma pizza, só para ajudar e compartilhar. Marcar alguns amigos aí. O celular está desligado aqui da TV ainda. Marcar alguns amigos e participar do sorteio. A nossa equipe de produção não quer falar com o povo do WhatsApp, por isso que nem ligaram o celular hoje. Ô, Elton. E hoje, como eu tinha falado na semana retrasada, nós estávamos preparando toda uma semana de campanhas aí. Mas o nosso baby boy, como diz a Ruana, está para chegar, o Ricardo. Então a Ruana já está lá em Cacoal, estamos na expectativa. Estamos torcendo aí para que ela consiga ter parto normal. Então ela foi para Cacoal na semana passada e o médico falou, ó, fica por aqui mesmo que já está aí pronto para nascer. Então qualquer hora é hora. Então devido a isso foi muita correria. Então a gente deixou essa ação mesmo só para hoje, quarta-feira, que é o aniversário da Pizzaria Sampa. E a gente está muito feliz, como eu falei, e quero convidar todos aí para comemorar com a gente. Quem ainda não pediu a pizza da Sampa, quem não conhece, peça hoje, experimente. E tenha aí o prazer de comer a melhor pizza da vida. É a pizza da Pizzaria Sampa. É, eu só sei do negócio. Lá em casa não fica nesse falatório, não. Chega a pizza, a gente corta e já manda, né? Não tem esse falatório lá na minha casa, né? Vamos adiantar o falatório, vamos fazer igual em casa agora aqui. Porque não dá, vocês não estão entendendo como é que está a fome aqui e o cheiro com essa pizza. Ô, Joel, eu estou achando que nós vamos ter que cortar essa pizza aqui agora para o Elton comer ela, hein? Estou achando, hein? O Joel não vê a hora de me expulsar do ar. Ô, Elton, e além dessa ação promocional de hoje, nós fizemos uma enquete, Elton, no nosso Instagram. E nós perguntamos lá para os clientes, aí, esse aí é o... Ele me esqueci o nome dele agora. Mas é o cliente que esteve com a gente lá ontem. Ele, o filho, a esposa. E assim, a gente ficou muito feliz de receber eles lá. Eles são muito animados. E o Edinho, o Edinho mandou um áudio para mim. Tiago, prepara aí que eu estou chegando. Com 10 minutinhos a pizza dele estava pronta. Então a gente recebeu eles lá ontem. E aí nós fizemos, como eu falei, uma enquete no nosso Instagram. Querendo saber, né? A gente queria fazer um desconto aí no sábado. E a gente perguntou lá para os nossos clientes, né? Quantos por cento de desconto eles queriam ter no sábado? 13% de desconto ou 22% de desconto? Você quer arrumar confusão, né? E aí nós tivemos 90% lá de votos para 22% de desconto. E aí não tem como não ouvir o cliente, né? Então sábado, 22% de desconto. Sábado, 22% de desconto em todo o nosso cardápio, também no nosso aplicativo. Válido só para pedidos no nosso aplicativo, tá? Você quer me arrumar um problema eleitoral, né? Tudo bem. Não, não tem nada a ver com eleição, Welton. Isso é um número que a gente... Ei, não, 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 não. A gente pensou, vamos colocar aqui e fazer um... Vamos ver o que os clientes preferem de desconto. E aí a gente colocou lá. É um número muito aleatório, não tem nada. Você quer me arrumar um problema que a gente tem no literal? Daqui a pouco o Xandão chega por aí? Eita, né? Quer me arrumar, né? Eu não vou cortar pizza, Joel. Eu não tenho essa manha, Joel. Vamos cortar ela aqui agora. É legal para me cortar pizza. Você está achando que eu tenho essas manhas? Aí, ó. O que eu estou aprendendo ainda também, tá, o Elson? Eu comecei a trabalhar lá tem pouco tempo, ó. Vou cortar só uma fatia aqui, não sei se você... Não, corta um pouquinho menor ainda aí. Rapaz. Começa a pesagem de pizza inteira aqui, vamos chamar de gordo. Olha isso daqui. Olha aqui, traz aqui. Alguém quer? Tá servido aí, galera? Vocês querem? E vale lembrar aí que um dos relatos mais... O que os clientes mais relatam pra gente é sobre a massa, né? A nossa massa é uma massa um pouquinho mais grossa, porém muito leve e muito saborosa, né? Então é o que os clientes falam que é o nosso diferencial. Que às vezes quando come uma pizza com massa muito grossa parece um pão, né? A nossa não, é uma massa leve, muito saborosa. Uma receita nossa aí de família e que vem fazendo muito sucesso, graças a Deus. E estamos aí encantando os vilenenses nesse ano. Como eu falei, já são mais de 12 mil pizzas vendidas aqui em Vilhena. Nesses 12 meses aí, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. Olha só, então você não pode perder. Promoção imperdível pra você, 50% de desconto na pizza. E tem promoção inclusive no Instagram da Pizzaria Sampa.